Olá, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a plenária está começando agora. Você que nos acompanha pode ir para lá participar, mas quem vai nos dar mais detalhes é a Augusta. Augusta, qual que é o intuito da realização dessa programação? Boa tarde a todos. O intuito da plenária de saúde é nós tirarmos as propostas para a etapa estadual e nacional. Por que está acontecendo essa plenária? É devido nós levarmos daqui do Marajó, tanto para a conferência estadual quanto para a nacional, que é para nós termos a garantia dos recursos para breves. E também nós termos, como Conselho de Saúde, nós termos também a autonomia de nós fiscalizarmos o que está vindo e também de nós, como população, usufruirmos, porque é através dessa política pública é que nós iremos conseguir o que as coisas aconteçam. E hoje nós estamos assim, falando da plenária, que o nosso objetivo é que a comunidade participe, é que a comunidade ela fique sabendo e ir lá levar também a proposta dela. Porque se a comunidade, se ela não participa, é lógico que nunca ela vai saber o que é que está acontecendo, o que é que está vindo, o que é que está saindo. Então eu convido assim a população que hoje, a partir agora, de 13 horas, começa o credenciamento agora e que compareça lá no CEDEP e que você vá, convide o seu vizinho, convide a sua filha, o seu pai, a sua mãe, porque é de interesse da comunidade de estar presente nesse evento. Porque nós vamos estar lá, colocando nossas propostas para os delegados que forem representar breves lá no estado, e em Belém, agora em junho, que é na Conferência Estadual, que vai levar em agosto para a Conferência Nacional. E é dessa forma que nós estamos conseguindo com que os bens aconteçam. Porque a gente não tem também só negatividade, nós temos também muita positividade de muitas coisas que estão acontecendo, como a UPA, que está aí, o Navio Hospital, a UBS. E hoje também, através da nossa parceria com a gestão, nós estamos tendo também mais sete médicos que chegaram para as nossas unidades de saúde. Então isso é graças a essa parceria do Conselho Municipal de Saúde com a gestão. Porque a gente, hoje, a nossa meta é a gente nos dar as mãos para que as coisas venham para o nosso município. E a minha meta, como presidente deste Conselho de Saúde, é que aconteça o melhor. Aconteça o melhor para a população, porque nós, como somos fiscalizadores, mas também nós entendemos que nós temos também que fazer o nosso papel, E é como fazer esse papel? É fazendo vir a acontecer as coisas para o conhecimento da população. Então, assim, eu convido hoje que estejam lá e que venham a brilhantar o nosso evento. E muito obrigada, que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma forma, vão dar muita importância para isso, porque é de interesse da população. Não é só quanto o Conselho de Saúde, mas o interesse é para a população e venha a brilhantar o nosso evento. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, a gente que está acompanhando bastante os serviços de saúde, é importante. Você que, às vezes, só critica, só fala, vá para lá, vá contribuir, vá dar a sua opinião, vá, de fato, ajudar na construção de uma saúde melhor no nosso município. E isso só é feito com a participação e ajuda de todos. Já volto com vocês aí no estúdio.